Cara, vamos fazer o evento sazonal? O que que tem de bom aqui, cara? Eu vou fazer pra mim ganhar pontos para os próximos eventos, né? Então, vou ter que fazer isso aqui. É bem rápido. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom. Esse carro aqui, muito pesado. Esse carro aqui é bom pra quem não tem, né? Mas eu acho que tem na loja. Então, não sei se compensa comprar esse aqui, não. Melhor segurar o dinheiro. Ó, esse aqui vai dar o quê? Ah, não, vai dar um super sorteio. Não, não compensa, não. Pelo amor de Deus. Aqui é uma maneira de ganhar pontos do Forza Tom, né? E aqui também, isso aqui é uma maneira de ganhar pontos do Forza Tom também, tá? É, deixa eu ver, gente. Eu vou começar pelos mais fáceis e depois eu vou lá pegar o Lexus, tá? Vou começar nesse aqui, uma placa de perigo. É essa aqui. Tem que pular 305 metros. Eu acho que eu sei onde é isso. Acho que eu vou ficar daqui, ó. Será que vai dar, mano? Vamos lá. Ah, aqui dá com as mesmas, 300? Meu Deus. Gente, eu acho que qualquer carro consegue fazer isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui, eu consegui? Ai, ai, mano. Consegui, cara. Nossa, eu achei que era difícil, mas qualquer carro faz aquilo ali. Deixa eu ver esse outro aqui, que é fácil também. É uma área de velocidade. Aqui tem que ter um carro bom de manobra. 225 km por hora. Dá pra gente pegar daqui, ó. A gente pega um embalo e faz isso. Tem que passar lá quanto mesmo? 220, não é? Vamos ver. Ah, eu acho que deu, hein? Deu, galera. Deu. Tem outro aqui. Esse aqui é radar de velocidade. Esse aqui o Rimac vai destruir, velho. 338, Rimac na veia. Esse carro aqui tem que... Eu tenho que ficar falando, né? Porque ele é silencioso. Essa música vai me dar direitos autorais. 347 tinha que passar a quanto? Aí, ó. Foi. Os mais fáceis. Agora eu vou fazer esse aqui de rua pra ganhar... Oh, velho. Ainda bem que não tem cross-country, hein? Vou fazer esse de rua aqui pra gente ganhar esse Bentley Turbo R, que o pessoal tá falando que é legal na classe A, né? Eu não gosto desses carros grandão, mas beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o carro. Deixa eu ver, gente. Ah, eu tenho uma BMW aqui, ó. Tonagem compartilhada top. Pode ser considerado um top carro classe A, tá? Vamos com esse carro aqui, é muito bom. Mano, ele tem 6,7 de manobra. Os carros da classe S1, S1 do Fuso Horizon 3, tem a manobra desse carro aqui classe A. Ah, deixa eu ver, Eduardo. Obrigado, meu querido. Ô, peraí, gente. Eu tô falando... Esse vídeo aqui é pra gravar e eu fico falando. Essas... Oh, meu. De esse jeito aqui não tem carisma. Ganhamos o carro. Velho, esse carro é feio. Não vem falar pra mim que ele é bonito, não. Não. Esse carro não é bonito, não. Parece aquele carro do filme do senhor Miyagi. Gente, terminamos esse aqui. Vamos pra esse evento aqui. Vai dar um Lotus Eleven, velho. Esse carro era pra ser top na classe A. Mas vamos aí. Tem que fazer. Vamos ganhar pontos. Tá? Vamos lá. Gente, vocês não estão ligados que ontem... Cadê o código? Tá aí? Ontem de madrugada, o Igor, o Vitor veio aqui. Vocês estão ligados no Vitor? Que tem um canal gigante, 600 mil inscritos. Faz live na Twitch pra mil e tal de gente. Ele tava aqui... Esse cara falou... Nossa, Vitor, não sei o quê. E todo mundo ficou doido. E eu... Ô, cara, desculpa aí. Não sei quem é você, não. Ele é o vagabundo. Você comentou no meu vídeo lá. Aí eu... Nossa, aí que eu vi que era ele. Aí cadê o carisma de um cara desse, velho? Aparece uma celebridade no canal. O cara não tem nenhum carisma de... Vamos ver que carro que é. Tomara que seja um carro que eu tenha. É, tem essa Lotus Sprint aqui. Tonagem compartilhada. É, PC do Mocha. Achora. É. Três estrelinhas. É... Ah, é o... Hum... Um carro que tem na loja. Gente, os desenvolvedores desse jogo aqui tem que tomar vergonha na cara. Deixa eu ver aqui, gente. Já fiz quanto? 33%. Ah, agora vamos pegar o Lexus. Classe C. Meu Deus. Beleza, gente. Pra esse evento, tornei pra vocês o Corvette 1953. Rapaz, não brinca com... Não deixa eu sonhar, não. Deixa eu matar essa muriçoca aqui. Tá piscando a tela aí ainda? Ah, deixa eu ver o que eu ganhei aqui, gente. É o Lexus, o Lexus. Aí, garoto. Caraca, 40% ainda, né? Então ainda falta alguns eventos. Ah, tá. Tem um rivais aqui do carro elétrico. E a gente vai entrar numa ranqueada agorinha, tá? Vamos entrar aqui nesse rival do carro elétrico. Nossa, é um carro que é macio, né? Você quase não sente o carro. Eu nem vi quanto que eu fiz. Deve ter feito um... Eu fiz um 50, né? Já fiz 46%. Então agora eu tenho que procurar uma ranqueada. Eu vou procurar uma ranqueada solo. Eu prefiro fazer a ranqueada solo. Eu acho bem melhor. O bom que essa... A primeira ranqueada do mês, se você perder a corrida, você não perde seus pontos. Você pega a música do No Copyright Sounds. É que quando eu tinha... Oh! Que isso, velho? Não sobe o nível, não. Eu fico nesse nível 7 aqui desde o lançamento do jogo. Pois é. Essas músicas aqui que eu tô ouvindo é modo streaming, gente. Eu tô aqui já tem um tempão, cara. Já tem uns dois meses. Tá lá. Vamos ver. Como é que é? O Renault, né? Renault. Uma roupa de chroma key e um Renault. Olha se esse Renault andasse bem, velho. Nossa, na S1 ia ser god, cara. É. Concluímos 61%. Esse aqui, ele vai nos dar bônus para o próximo evento sazonal, que é de outono, né? Que vai ter... Ah! Vai ter o carro Jaguar, né? E a gente já vai estar concluído 21%. E vai dar outra coisa aqui legal. Uma Z4. Não, não quero. Ronde Nessis 2005. Super sorteio. Aquele carro velho. Um Porsche Cayenne. E a VUCA. Ah, legal.